A gente começa o Balanço Geral com a notícia de um caso de covardia em governador Vladares. No fim de semana, um homem de 27 anos, depois de um dia de trabalho, ele foi assassinado a tiros a caminho de casa. A polícia acredita que pode ser latrocínio, porque o celular e a bicicleta foram roubados pelos criminosos. A reportagem está aqui, pode balançar. De acordo com as investigações, Johnny Carlos Galberto Ferreira, de 27 anos, pode ter sido vítima de latrocínio, que é roubo seguido de morte. O celular e a bicicleta não estavam com ele. O crime aconteceu no bairro Conquista. A vítima, segundo a PM, tinha sinais de perfurações pelo corpo, que indicam disparos de arma de fogo. O homem foi atingido no peito e no rosto. Teve uma passagem por tráfico de drogas no ano de 2018. Porém, tudo leva a crer que essa morte não tem a ver com esse crime ou com outro envolvimento dele no mundo do crime. Tendo em vista que foi levado do mesmo, um celular e uma bicicleta, levando a crer assim que tenha sido um roubo seguido de morte. Quando os militares chegaram ao local, encontraram o homem caído no meio da rua. O SAMU foi acionado. O médico constatou a morte. De acordo com a PM, a vítima estava uniformizada. Tinha saído do trabalho e seguia para casa. Depois, os parentes descobriram que a foto do perfil no celular estava modificada. E quem atendeu a ligação dava gargalhadas. Quem tiver qualquer informação que leve à captura dos suspeitos, por favor, ligue 190 ou 181, que é o disco de denúncia unificado, onde o sigilo da informação é preservado. É covardia, crueldade e ainda zombando com o familiar que ligou, preocupado com a pessoa que não aparecia, não chegava em casa. Aí o familiar liga no celular. Quem atende o celular é a pessoa que cometeu o crime. Pelo menos é suspeito ter cometido o crime. Aí fica zombando, dando gargalhada. Imagina como é que está o nível. A vida humana não está valendo absolutamente nada. E o luto muito menos. A pessoa zombando é impressionante. A pessoa zombando é impressionante.